Tem a ver com o carnaval, tem a ver com a raça negra e nunca a união pode existir se não for para esse motivo. No Documenta Rio Grande desta semana, a trajetória de um dos mais tradicionais clubes de Santa Cruz do Sul. Os outros clubes similares existentes simplesmente não aceitavam negros. A busca da preservação da cultura afro-brasileira no documentário Pérola Negra, 90 anos de história da Sociedade União. Se manter durante 90 anos numa cidade que se diz tipicamente alemã, germânica, já é algo que a gente mostra que se trabalha isso. Documenta Rio Grande, nesta quinta, oito da noite. Documenta Rio Grande, nesta quinta, oito da noite.